Debaixo do Muriangome Vejo os meus sonhos morrendo Sou fera, brava, mocombe Me tratam de engolongondo Sou pássaro que rouba à noite Me esvide, pembe e milongo Nas feiras de songo e dongô Estavam no asno de lombé Viam no asno de lombé As velas de sanga de lombé Viam no asno de lombé As velas de sanga de lombé Eram filhas de lombé Cantavam mansos mucumbis São passarinhos mulombé Viraram no asno de lombé Viraram no asno de lombé As velas de sanga de lombé Xingam seus corpos de sanga Minha sede não se esconde Minha sede não se esconde Trazem panos, fazem banga Caminham modus mucumbis Caminham modus mucumbis As velas de sanga de lombé Caminham modus mucumbis As velas de sanga de lombé Vão no caso uniquimbando Pisam sonhos, pisam lemba Com seus meneios matam dê Lhes desfloraram no semba Teus gingondos não lhes veem Tacos de vidro me falam Te viram os olhos mulombé E tungou que ele que amungou Te viram os olhos mulombé As velas de sanga de lombé Te viram os olhos mulombé As velas de sanga de lombé Seus lábios doces dendês Me amarguraram de dor Me castigam com desdênis São minhas penas de amor Me insultaram de quingondo Passureiro de mochima Minha doença é do peito Sou um mendigo de estima Viraram mulheres do mundo As velas de sanga de lombé Viraram mulheres do mundo As velas de sanga de lombé Viraram mulheres do mundo As velas de sanga de lombé Viraram mulheres do mundo As velas de sanga de lombé Viraram mulheres do mundo As velas de sanga de lombé Viraram mulheres do mundo